Com o projeto Samba é Bom de Qualquer Jeito, o Grupo Intuição S.A. tem um jeito único de fazer samba. E é por isso que está cada vez mais ganhando o coração do seu público e levando sempre o melhor show. E você confere agora aqui na Rede TV Shop a Mina Proibida. Assiste aí. E você confere agora aqui na Rede TV Shop a Mina Proibida. Mas ela está acompanhada, não tem como eu chegar. Eu vou ficar observando até ele se afastar. Aí eu vou chegar e combinado a gente ficar. A Mina Proibida, ela foi me provocar. A Mina Proibida, por ela fui me interessar. Tô disposto a correr esse risco com você. Você é a Mina Proibida. Ela foi me provocar. A Mina Proibida, por ela fui me interessar. Eu não quero nem saber. Eu preciso de você. Você é... Eu não quero nem saber. Eu preciso de você. Lê, 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 lê. Tô disposto a correr esse risco com você. Tava tudo numa boa A gente com versão da boa Mas de repente ela chegou E sorriu pra mim Já não dá mais pra negar Que está rolando o clima Mas ela está acompanhada Não tem como eu chegar Eu vou ficar observando Até ele se afastar Aí eu vou chegar E combinado a gente ficar A mina proibida Ela foi me provocar A mina proibida Tô disposto a correr Esse risco com você Você A mina proibida Ela foi me provocar A mina proibida Por ela foi me interessar Tô disposto a correr Esse risco com você Você A mina proibida Ela foi me provocar A mina proibida Eu não quero nem saber Eu preciso de você Você A mina proibida Ela foi me provocar A mina proibida Tô disposto a correr Tô disposto a correr Esse risco com você Você Eu não quero nem saber Eu preciso de você Eu não quero nem saber Eu não quero nem saber A mina proibida E se você É um músico Produtor musical Se você Tem uma banda Que quer Divulgar O seu trabalho Aqui Acesse Agora mesmo no facebook.com.br Rede TV Shop Bauru. E você, fique ligado. Daqui a pouco tem mais som aqui na Rede TV Shop.